Tirar um dos volantes e aí puxa o Léo Moura mais pro setor de marcação, pode ser uma das alternativas e não tirar simplesmente um atacante, trocar seis por metros. Fado Flávio, dá o pisão, comentarista, grupo, aspecir, bola pro Grêmio no campo de defesa, desvio de cabeça a Bressan e também o Leonardo. E a bola ficou de graça pro Atlético, recolheu o Nicão, passou do Leonardo, tocou no meio pra Guilherme no corredor central de ataque, perna canhota, bolão do Guilherme. Tocou pra Ederson na ponta esquerda, de perna direita, está marcado pelo Bressan, ainda Ederson jogou na meia lua, corta a defesa do Grêmio com Jair Olson. Sobra do Atlético pela direita, José Evaldo de perna canhota, recolha pra Wanderson, Wanderson de perna esquerda também coloca pra Paulo André na quarta zaga do Atlético Paranaense com 13, eu disse 13 minutos e meio. No relógio da Rádio Grenal, segundo tempo da Arena, vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0, você com a Rádio Grenal. E o Atlético Paranaense no ataque, vai Eduardo Henrique pela esquerda, evoluindo, avançando, tocando pra Nicão que recua pra Paulo André na linha divisória do gramado da Arena. Paulo André bate da esquerda para a direita, a bola fica então para o zagueiro Wanderson, Wanderson marcado pelo Everton, recua, começa tudo novo de novo com o modelo Everton. O Everton sai da área, toca curto pra Paulo André, Paulo André pisa na bola, marcado pelo Nico, toca no meio para Pavês, Esteban Pavês procura opção pra passe, volta pra Paulo André de novo pela esquerda de defesa do Atlético Paranaense. Agora Paulo André se mandou pro ataque, mas chutou em cima.